Vou dançar, vou dançar, eu vou dançar no forró, lá eu não vou dançar só que eu vou arrumar meu pai Eu morava no sertão, vivia no alugado, trabalhando com meu pai, era toda bestalhado Meu caderno era roça e minha caneta machada Vou dançar, vou dançar Para o lado de namoro, eu era cheio de pantim, se eu avistasse um casal, namorar perto de mim Eu ficava igual a barata, só botando gosto ruim Vou dançar, vou dançar Ninguém gostava de mim, que eu era feio demais, se eu encostasse da moça atrás de ganhar cartaz A moça dizia assim, saia daqui satanás Vou dançar, vou dançar Um dia eu deixar meus pais, hoje ninguém me empata, que vai haver uma festa lá no clube do pirata Hoje a noite eu vou pra lá, ver se eu arranjo uma gata Vou dançar, vou dançar Aí peguei a gravata, amaguei e deu mó Vistei uma calça véia colada num alquotó E cheguei lá parecendo juda de paletó Vou dançar, vou dançar Quando eu cheguei no forró, o porteiro caiu fora A dona da casa disse, vala-me Nossa Senhora Meu povo, vamos rezar, que o diabo chegou agora Vou dançar, vou dançar Estou alto com a senhora, meu Jesus, quem é aquele? Tem um sujo, um atragado, eu tô, é com medo dele Aquilo não foi o diabo, mas vem mandado por ele Vou dançar, vou dançar Correu ela, correu ele para fora do salão Um entrando, outro saindo naquela revolução E eu tomando cachaça, escorado no balcão Vou dançar, vou dançar Depois da confusão, eu deixo, acabou o sudama O sofoneiro voltou e continuou o programa E eu disse, daqui a pouco vou arranjar minha dama Vou dançar, vou dançar Cheguei perto de uma moça, comecei com o sururu Essa mulher disse assim, o que tu quer papangu? Deu bem livre, deu dançar Com macho, fez que nem tu Eu ali cheio de lundu, dessa vez agora eu brigo Será que é um azar ou é um grande castigo? Que essa mulher daqui não quer dançar comigo Parece até um castigo, com uma nega apareceu Fina e baú, uma vara e preta da cor de breu O nariz dava dois faminhos, um beijo, veio um pideu Vejo o que aconteceu, me abracei, quer ser feliz Saí dançando com ela, dizendo eu tô feliz Foi chupar na língua dela e eu rechupei no nariz Essa nega só me quis, eu vou dizer o resultado Ela tinha um olho fundo, tinha outro estourado Cada peito trinta quilos e a bunda torta de lado Eu que era matutado, peguei naquele setor Ela disse, o que tu quer? E vai dizendo, meu amor, e eu disse, eu quero botar Eu olho no seu motor Ela disse, meu amor, eu acho que vai ser agora Peroteou minha roupa e eu corri sem ter demora Pelado no meio do povo, com documento de fora Parruei numa senhora, já ia todo pelado Essa mulher de saci, onde vem esse tarado? Nuzinho no meio da gente, que esses troços pendurados Ali chegou um soldado, passou em vinte minutos Sobindo no cacetado, eu apanhei que só um bruto E desse dia pra cá eu deixei de ser matuto Hoje eu não sou mais matuto, já saí daquela aldeia Depois daquele dia, daquela surra de peia Fiquei com raiva de festa, de matuto e mulher feia Vou dançar, vou dançar, vou dançar E eu vou dançar um forró E lá eu não danço o toque, eu vou arrumar meu lugar Olha, eu vou cantar embolada Que esse momento é chegado Não tô que dar praio nada E eu daqui você de lá Vou cantar um bocado, você pega Eu só me pego com a poesia Eu não nego da cultura popular Diga o tempo que eu quero cantar Vai diga que eu quero dizer Me faça o que eu quero fazer Olha, amiga, eu sei te amar Eu vou cantar com você E toca aí do seu pandeiro Eu quero cantar maneiro O ligeiro devagar Eu vou cantar pra tu cantar Eu vou dizer pra tu dizer Eu vou fazer pra tu fazer Eu vou brincar pra tu brincar Vou morrer pra tu pegar E o povo tá embolada Cantar pros meus camaradas Que vivem em estudar E debaixo de uma latada Bateu, conferiu, chegou E na casa do cantador E a gente vai enrolar Minutava tem valor Que sempre gosta da serra Que é o ganhão de guerra Da sua opção de cantar Eu nasci no pé da serra Me criei ali pra no mato Comendo calão de rato E correndo atrás de pregada Contigo não tem burrada Eu quero é fazer carreira Eu com o meu pandeiro na mão Faço tudo o que mandar É mandar, 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 mamão É meia, mameia, maria Nota, copiando e lia Sem a língua atroversar Tudo isso é poesia Tudo isso é novidade Quero remer a cidade Que no inverno vou voar Quem ama mata a saudade Do coração do Brasil E eu canto com mais de mil E não deixo nada ficar Só que não é chibio E é toro de rimbolada Quero cantar a tuada E você vai acompanhar Eu vou quando eu não tem mais nada Debaixo de uma latada Canta até de madrugada E é só o que o povo mandar De noite, de madrugada De madrugada e da noite Eu vou pegar o ator De dar cúpula popular Canta que eu quero cantar Vai diga que eu quero dizer E vá no ar Vá no zê E vá no zê E vá no ar Eu vou cantar com você E você vai cantar Mas eu com Deus que me deu É o mesmo Deus que me dá O que passou do ponto e perdeu É se você cantar eu cato Se você jantar eu janto E brincando eu tenho que brincar Você apanta eu apanto Fazendo do mesmo jeito Que eu do roubo Tá descendo Dois meninos eu vou dar E eu trato até com o prefeito Pra doutor, pra delegado Que na frente bandalada É eu daqui e você de lado Eu quero cantar rimado E você rindo aí também Que a passagem não tem Que a gente se fija É carri, é tei, eu tei É meia, mameia, maria A noite é melhor do que dia Pra que veve de amar Tudo isso é poesia E o povo tá embolada Vai eu, vai ser tatuada De repente que ganhada Eu vou com Deus não tem mais nada Eu quero é cantar Mas você de cantar Não paga prazer Mas desgosto eu não quero dar Eu vou cantar com você E o povo tá embolada De noite ou de madurada E a hora que tampurá Eu vou cantar até de marrugada Canto de noite e de dia Porque eu com a terra fria E a terra vai acabar Tudo isso é poesia Tudo isso é embolada Quem na puta não tem nada Sacava de trabalhar Eu vou cantar embolada Com você na minha frente Boca e cara, nariz, dedo E a rio, um, goto, riá Como fazer um retenho E você vai me acompanhando Dia, beijo e tatando Rependo pra nós cantar Passando, passei, passando Cantando, cantei, cantando E brincando, brinquei, brincando E a gente vai embolada Tem um peito, tem um rano Tem um rano, tem um meio Oito, 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 dezesseis Passa, foda, transforma Vai acabar de coquetar E eu quero dizer A tua é cateta, é carrua O de Pernambuco e gravata Eu tenho a cajá, cajou E me diga que é o mal Meu bandeiro na mão Minha vida é só cantar É mandaramanda na mão É meia-ma, meia-maria É coco, é tuizia E é rima de engolá Vai a noite, vem o dia Vai o dia, vem a noite Vai pendeiro, vem a coisa E vai coco pra nós rimar Vai coco pra nós cantar De pé quem vai, de pé quem vem É tadinha, tereia ou tereia E na vida matéria Eu quero cantar também Com rindava no pandeiro Cachado sem ter terreiro Não pensa só se morar Você vai cantar ligeiro E eu vou ver devagarzinho Me sigo no mesmo caminho E não deixo nada ficar Lireiro devagarzinho, devagarzinho Ou ligeiro Mas quando eu pego o pandeiro Minha vida é pra matar Vai casado, tá solteiro Pra solteiro, tá casado Canto pra aposentado E quem quiser me escutar Eu tô vendo que na nada É do jeito que a gente vai E não aprendeu Da terra e da fé da parede Vai uma emenda e outra imagem E uma emenda e outra emenda E com a barrinha tá vendendo Quando eu começo a cantar Mesmo eu tô te pedindo Me diga que é ou não Eu tô com o pai do setão E minha vida é pra cantar E eu tô padeiro na mão E canto isso e canto aquilo Sou pior do que um grilo Na casa que tu já trovar A cantoria eu entiro No corpo tá engolado Quem anda de madrugada Eu vou com Deus, não tem nada Cantando a todo momento Na qualidade do verde Na bacia e exaguar Tuada no momento No momento na tuada Com cabos que não há nada Que toda vai ver no mar E caca até de madrugada Com você na minha fé De cabocla, fatão no dedo E é ruíno e machucar A gente canta, arrepende A gente canta na hora Que eu vou deixar me ir De orejeira se vai engolar E alguém quer pra se da hora Se você cantar eu capo Se você cantar eu janto E eu mando eu tenho que amar Você é pra tua paz E eu faço do mesmo jeito A pessoa é de rede De gosto de reclamar E eu canto até com o prefeito Canta até pra delegado Pra ladrão, pra viado Pra quem quiser estudar Eu quero cantar rimado Vou ter rima aí também E eu quero escutar Desenho da pintura popular É taria, terei, eu tenho Me meia, meia, maria Vamos trazer poesia E a rima do engolar Vai a noite, vem o dia Vai o dia, vem a noite Vai pandeiro, vem a noite Vai repente, vem vambar Vai a maré, vai o mar E vai o rio, vai a maré É tordeira, pica, tu não é ria E a ria, vi, eu não tô ria